Música Vamos nessa, pegar o pessoal aqui na beirada aqui Em nome de Jesus aí Hoje aqui bater engarrado aí, viu Tirar o couro hoje aí dessa ribicuda E os demais peixes Estamos aqui na Praia Grande mais uma vez Na embarcação aqui Soberano Vamos bater aqui engarrado em nome de Jesus Pescaria hoje aqui É... De Neto, viu Neto e equipe De Grande Paulo, do Menta Vê, de Camaçari Pra poder efetuar a pescaria com a gente Tamo junto aí, pra lá que vai Só pegar peixe que pesca É... Vamos sair daqui, vamos ter tudo aí, tem uma pescaria muito boa, só dá por aqui, tem uma pescaria muito boa, vamos ter tudo aí, vamos ter tudo aí, vamos ter tudo aí, vamos ter, está na cara do peixe, vai lá que vai, quem quiser embarcar sua pescaria aí, eu vou deixar os dados aqui na descrição, não sei se pegar junto, vai estar aqui os meus dados aqui de Uel e do Capitão Naldo também, beleza? Então espero aí que vocês fiquem satisfeitos com o vídeo e desde já peço que vocês no vídeo, se inscreva no canal, deixa o like aqui no vídeo e vamos nessa, vamos pegar peixe que pesca e é para lá que vai. Hoje vamos feituar aqui uma pescaria de picudo, uma pescaria de vermelho, entendeu? E com fé em Deus aí, assim que a gente parar aí hoje aí, a gente bater agarrado aí, beleza? Se tiver alguma informação, alguma dica, eu passaria para vocês aí mais rápido. Valeu! Então não se preocupe, dá um vídeo que já é vi, segurança, entendeu? E também temos aqui o Capitão Naldo que é bem apto aqui para essa informação da região. Eu também já tenho informação suficiente aqui para a gente fazer uma pescaria de qualidade. Só falta mesmo vocês aí chegarem junto e bater agarrado com a gente. Valeu, muito obrigado. Se inscreva no canal e deixa o like no vídeo. Aí galera, o primeiro peixe da pescaria, o rapaz ali pegou um calafate, o bague calafate Wilson. Pegou aí, olha aí. Calafate bonito, viu? Rapaz... Calafate é ousado. Olha, o bague que pega no artificial e é valente muito rápido ele. A pele dele é fina, ele é mais gostoso que o branco. É bom? É. Bague calafate. Olha aí. Olha lá o pescadão lá. O jegue já não vai pegar, mas daí, viu? O jegue já saiu da mira dele lá fora. Ele vai ganhar pescadinho ou não? Olha. É grandinho, hein? Não é grande? Solta aí, ele não anda sozinho. Bora ver aí, baixa aí, viu? Cadê, cadê? Olha aí, tá bonita. Glória a Deus. O sol tá vindo assim. Olha o pescador bateu duas ali, uma escapuliu. E os dois pescadores bateu duas, escapuliu os dois pescadores. Coisa boa, viu? Olha lá. É para lá que vai, viu? Se eu pegar peixe que empesca, maté a gente tá dentro da água. Não pega a pescada aí, não. Vem um para a próxima, avô. É sim. Vamos nessa. Ela é peixe. Olha o Wilson de novo aí, olha. Pescada branca, olha a qualidade. Logo ele que disse que tava com dor de cabeça, que deu pra pegar peixe. Tá batendo só as bigas, viu? Aí, ó. Olha o tamanho da peixe. Segura o seu preto pra não sair da mão, viu? Aqui não sai, não, pai? Você tá sendo dedo de ouro. Olha aí. E aí, Neto? Neto? Vai tirar o prêmio? Vai sair, vai sair, vai sair. Vai sim, em nome de Jesus, já, já. Esse é o peixe, viu? Aí é. Escapuliu. Escapuliu. Eu vi logo quando ele puxou lá, né? Escapuliu. 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 É linda, né? Só vê lá, cortou logo o passo. Tirou o dedo do ferrofolo. Tirou o dedo do ferrofolo. Cadê? Pega aí. Olha a linha, pô. Levanta o armário. O rio com tudo, ó. Tira o peixe, rapaz. Não, não. Segura o ozol aí. Dá pra ver, dá pra ver. Larga agora. Larga agora. Olá, olhe. Ei, olha o tamanho da bicha. Que meu peixe não tem a fome. Lavou a mão. Lavou a mão. Lavou a mão, ficou ativo. Aí, ó. Pega aí, já está. Pega um, pega aí. Tira e joga pra baixo, ela está embaixo. Joga ali pra baixo. Vamos nessa, viu? Pega um, pega um. Pega uma panela. Ai, 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 ai. Eu nem lanvo na indireta, amor. Mas eu sou a pessoa certa. Eita, o pozo. Olha o cão de vermelho, irmão. Para você. Fisca na hipótesia Fisca na hipótesia Apanha agora G1 Apa ir embora É isso ai menino, faz um chicote de praia na lingerie Essa ai você doida, é Puxa Paulo Um trabalhando, o outro ajudando Opa! É ao vivo! Ao vivo! E a cores! Estou gravando! Estou gravando? Estou! Ei, ué! Estou tirando o pôno, né? Já tirou o dedo, gordo? Já! Poxa! O primeiro a pegar foi eu! Olha! Nessa época eu estou gravando, você vai ficar mentindo não! Na maca foi eu que peguei! Ah, está aqui, não foi? Foi! Ah, está bom! Pensei que foi a noite! Não! Essa maca aqui foi eu que peguei o primeiro! Ah, então está tranquilo mesmo! Valeu! Pescaria ao vivo! É sim! É só para quem gosta! Peixão fresquinho! É o quê? E comer é mais gostoso ainda! Cadê o outro anzol? É aí! Deixa eu pegar aqui! Deixa eu pegar um anzol aqui para você! Bota mais um anzol para eu botar para ele! Pescaria! 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 O que é verdeiro para todo mundo!!! Pescaria! Vou puxar aí agora duas sororocas! Duas bicunas aí... Não sei, com aquela cavala Com aquele rapazinho Aquela que eu peguei Peguei esse pego A cavala O cara pegou uma cavala Aqui é o que eu falei Aqui é o carioca Pegou minha, puxou a minha que perdeu Assim Eu acho que Minha penada é muito perto O que fica acontecendo aí, para a gente olhar aqui Tem que estar bem Sabe? Ah, olha Olha ele Olha ele É ao vivo É ao vivo É ao vivo Se eu pegar peixe e quem pesca Se eu preferiria Eu puxei de uma forma Eu pensei que era, era Que porra é essa, rapaz? Aqui, filho Ligeiro Abaixa a linha Ela está pronta Quanto mais rápido tirar E botar a linha para baixo A soroloca não sai daqui A soroloca não sai daqui Aí, ó Eita É certo Eita coisa boa Tô alegre já Vamos ver Comecei a pegar Ainda vou já Tô alegre Vendo vocês pegarem Tô alegre E uma galera Amada Aqui, ó Tô alegre já 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 O que é o senhor dinheiro? Tô chegando Um lado esse Um lado esse Um lado 11 horas 11 horas 11 horas Vai ser um cara E você sabe Ficar disfarçando Seu marido não notar 12 horas aí Tá vendo aí né Olha lá o vivo lá Agarrado Aí galera Tamanho dos vermelhos aí Qualidade Olha o ciobão Olha o pescador ali Que pegou ali E o nosso amigo Paulo Acabou de pegar um jogou na caixa ali E o capitão Naldo Acabou de puxar outro aqui Outro ciobão aí Tá saindo só a qualidade Olha por aí Olha o tamanho do cioba Cadê? Tá embuchou? Só a qualidade Olha aí Olha o tamanho do bicho aí O pescador tá ali Olha lá O pescador tá ali Olha agora Essas daí Viu? Vai lá que vai O pescador ali Tava perguntando Que é do onzol Casturei um onzol pra ele Outro Bateu agarrado Onzol de chapa É isso aí Olha lá Pode botar na caixa aí Qualidade Pra sair bonitão Na gravação Só vocês que saem Porque eu não saio de nada Você tá ligado Eu não saio de nada Papá Que saem vocês aí Tô na hora Aí Tá subindo bicuda aí Bicuda Vermelho Já subiu Bairro Calafate Subiu Bairro Ferruge Subiu Bonome Só que o Bonome Voltou pra água O nome dele é Bonome Depois eu te digo o nome É Bonome É Bonome É Bonome É Bonome 40 metros de fundura Ali pertinho De terra Olha o peixe É Menino hoje Vem pra Pra pegar peixe Ele E o camarada Ali Manda subir Se parar A bicuda sai Se parar A bicuda cai fora Olha o irmão aí De manhã cedo Olha o tamanho do vermelho Graudão Valeu Olá É isso aí É assim Pescaria é pescaria É ao vivo Aí ó Ao vivo Olha o El Garrado Com o Miroró Olha o tamanho Olha o tamanho do Miroró Olha pra lá Coisa linda Ainda aí Garradinho ao vivo Olha o homem aí Olha o homem aí Olha o equipe da bruxa Rapaz Olha o tamanho do Miroró Porra linda Olha pra aí Isso aí é gostoso Aí é um fritão Tá na língua Nada Aí não corre Pro lugar nenhum Aí galera A pescaria da gente aqui Ó Do menino aqui Daqui Neto aqui Valtinho Rasta Valtinho Rasta Wilson Wilson Nosso amigo ali Paulo De Camaçari Nosso capitão aqui Eu é claro O El aqui Na pegada também Viu Pegamos aqui É Pescada branca Pegamos barco calafate Saiu bastante barco calafate Hoje Barco calafate É o barco ferrugem Que é o barco amarelo Tem um guima ali Tem voador Vermelho Saiu um vermelho grande Galera Olha o tamanho dos vermelhos Aqui Olha que beleza Olha a qualidade dos vermelhos Tá vendo aqui Bicuda Saiu um miroró aqui De uns 3kg Aí Viu E bicuda As bicuda aí A pescaria A pescaria não foi A das melhores Mas foi 75 Viu Graças a Deus Os meninos aí Bateram garrada Primeira vez do menino Com a gente aqui E aí O que vocês tem a dizer aí A primeira De muitas vezes Que virão pela frente aí Foi show de bola E a gente já vai marcar A próxima Aprovado Aprovado Marcado pra próxima É isso aí Muito obrigado aí Vocês aí Viu Volte sempre aí Que Deus abençoe vocês todos E é pra lá que vai Só pega peixe Quem pesca E Paulo tá ali Atrás ali Só dando grau É sim Valeu Aí galera Esqueci de falar A vocês Ainda teve Uma brincadeira Aqui Que nós fizemos aqui E o vencedor Foi esse rapazinho aqui Que pegou O maior peixe aí Pegou um bague calafate grande Vermelho também E como eu não pude participar É claro né Senão vocês sabem Como é que é as coisas Deu uma cagada De pegar esse miroró Grandão aí Olha o mirorózão aí Tá vendo Porque Quem aí organiza Não pode participar Nem eu no capitão né Aí daqui Ficou em primeiro lugar Bordinho Rádio Ficou em segundo Quem ficou em terceiro aí agora Foi ali ó Ficou em terceiro lugar Terceiro foi eu Foi Pegou Vermelho Então foi esse bonito aí Que ficou em terceiro Em quarto lá E eu não conto Pronto Ficou em quarto Que eu não conto não Viu Estamos aí Aí Aqui embaixo Valeu Tamo junto Se você gostar Deixa o like aí Aqui embaixo na descrição Vou deixar os dados aí Pra vocês marcar Sua pescaria Tamo junto aí Valeu Show Que eu não conto não Então Então Pra vocês Obrigado.